Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo para vocês dessa vez de como deixar esse cabelo liso, lindão, usando a Unique da Sales Cosméticos, então eu usei, mostrei uma mechinha para vocês, fui ao cabeleireiro, fiz meu cabelinho lá, bem feitinho mas eu mostrei o passo a passo para vocês de como que o produto é aplicado, como que é fácil de aplicar então se você tem habilidade para fazer uma escova sozinha em casa, com você mesma, dá para fazer sozinha se não, é só levar no salão que eles aplicam para você, então se você quer conferir o passo a passo e como que esse produto funciona e age, é só continuar assistindo o vídeo Olá meus amores, eu vim aqui para a gente fazer a resenha deste produto que eu recebi da Sales Cosméticos é uma escova, tá, um reconstrutor capilar, um organic system, tá, então ele vai fazer tipo uma progressiva, vamos dizer assim mas não tem muita química, então eu vou mostrar aqui para vocês fazendo uma mecha, pelo seguinte aqui pede para que seja feita uma escova bem feita, eu sozinha não consigo fazer uma escova muito bem feita eu faço uma escova, né, assim, de última hora, aquela que dá para não sair com o cabelo muito armado mas uma escova muito bem feita eu não consigo fazer, então eu vou levar até o profissional para fazer então aqui eu vou fazer um teste de mecha e mostrar como que faz nenhuma mecha para vocês depois eu mostro o resultado final então vamos lá, é liso e intenso sem formol ó, da Unique é a Unique Profissional das Sales Cosméticos então vamos lá, vou ler aqui o modo de aplicar com vocês, depois eu vou mostrar uma mechinha ó, aplique o produto diretamente sem lavar os cabelos por toda a extensão do fio, respeitando o couro cabeludo sature mais a parte resistente dos cabelos, ok? não lave os cabelos com shampoo anti-resíduos ou qualquer outro observação, lavar os cabelos somente se estiver muito sujo com shampoo normal de lavatório nunca com anti-resíduos então não pode lavar o cabelo com anti-resíduos antes de usar esse produto ó, com o produto aplicado, alinha os cabelos com o pente o tempo de pausa mínimo é de 40 minutos em cabelos finos e de 50 a 60 minutos em cabelos médios a grossos, incluindo o afro terceiro enxague retirando o excesso dos cabelos com água fria esfregue, frecione, massageie o couro cabeludo e os fios como se estivesse lavando com shampoo para retirar de 20 a 30% não deixe resíduos os cabelos não apresentarão sinais evidentes de alisamento após o enxague aguarde a finalização para avaliar o grau de alisamento ok? aqui, passo 4 faça uma escova diretamente nos cabelos úmidos não reduzindo a umidade dos cabelos com o secador antes de fazer a escova que deverá ser muito bem feita isso que eu não vou fazer em casa em mechas de aproximadamente espessura de um dedo modelando os cabelos observação o reconstrutor é que vai dar forma lisa aos cabelos portanto, não reduz a umidade dos cabelos com o secador para que não altere o resultado final então, é isso aí passo 5 finalizado a escova prancha os cabelos de 5 a 7 vezes por mecha e cabelos resistentes de 10 a 15 vezes por mecha a uma temperatura de 230 graus em mechas finas e lentamente até obter mais brilho finalizando o processo ok? então, aqui a gente vai aplicar em uma mecha porque precisa fazer uma escova bem feita então, eu vou levar até o profissional para que ele me faça uma escova bem feita ok? então, vou separar uma mecha aqui acho que eu vou usar fazendo esta mecha aqui, ó é uma das mechas mais uma das partes mais danificadas do meu cabelo então, vou fazer nela para a gente ver então, vou prender tudo aqui gente, tem um gato aqui, olha que está brincando com alguma coisa minha que ele achou bonita o que você está brincando, Enzo? filho gente, é um lacrezinho que ele achou aqui e ele está brincando só um, viu? então, pelo que eu entendi tá? eu não sou cabeleirinha mas pelo que eu entendi a gente vai aplicar no cabelo seco tá? sujo, seco e ver o que espera então, vamos lá então, venho com a escova vou abrir aqui para vocês para tirar gente, está bem lacradinho não tem muita força mas vamos lá tá? então super bem lacrado ai gente, o gato ai, ele arranhou meu pé mas não para a mama não vamos lá então, pelo que eu entendi eu vou aplicar no cabelo seco então, vamos lá eu vou aplicar um pouquinho olha gente, a consistência deixa eu tentar mostrar aqui sem derrubar parece um shampoo mesmo então, vamos passar esta mecha não vou passar na raiz vou passar mais um pouquinho ai não, tem aqui na minha mão gente, rende bastante rende muito então, vou deixar aqui ó como eu vou fazer só uma mexinha eu não vou precisar nem alinhar com o pente tá? só uma mexinha ela já está bem alinhadinha ó então, eu vou esperar de 40 a 60 minutos depois eu vou falar para vocês e a gente vai enxaguar e fazer a escova nesta mexinha tá? porque é o que eu vou conseguir fazer sozinha e hoje, depois que eu fizer isso daqui eu vou no meu cabelareiro para a gente gravar vou ver se eu consigo gravar lá para vocês se não já mostro o passo a passo e mostro o resultado final do meu cabelo ok? então, daqui 40 a 50 minutos eu volto tá? para a gente finalizar a nossa mecha então, pessoal eu deixei 60 minutos né? que é o tempo que máximo aqui enxaguei com água fria tá? e agora a gente vai começar a secar esta mecha então, eu vou estar usando meus secadorzinhos se você não gosta de barulho tira o som aí que eu vou secar aqui e agora a gente vai começar bom, pessoal meu secadorzinho é bem fraco como vocês podem ver que esse aqui que eu estou usando é o de viagem então, ele é fraquinho eu vou terminar de fazer a escova nessa mechinha aqui e daí eu volto para não ficar muito barulho aí para vocês, tá certo? então, daqui a pouquinho eu volto então, pessoal bom, eu sequei fiz a escova nessa mecha eu não tenho habilidade para fazer escova então, por isso que eu vou levar até um profissional para que ele faça realmente uma escova direito no meu cabelo as pontinhas do meu cabelo são muito mas muito muito danificadas então, elas ficam um pouquinho espigadinhas em qualquer produto que eu passe só que aqui, ó onde meu cabelo é bom vamos dizer assim que não tem descoloração que não está muito quebrado ó, com essa escovinha que eu fiz assim tipo, super mal feita está liso está brilhante está macio ó, o cabelo está bem macio agora eu vou passar chapinha esperando esquentar um pouquinho e uma coisa que eu já reparei nesse produto que eu já gostei logo de cara é que ele não puxou a tinta do meu cabelo tá então, estava nessa cor continua nessa cor não desbotou não deu aquela puxada de tinta que geralmente algumas marcas fazem então, ó vamos passar mais ou menos cinco vezes nessa mecha para que a Lise dê um resultado muito bom olha, gente o brilho eu não sei se a câmera está conseguindo pegar mas nessa parte que o meu cabelo é muito bom que é um cabelo novo que não está descolorido olha o brilho disso eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença ó, acho que deu para ver a diferença aqui, ó meu cabelo todo opaco todo ruim e ali super brilhante três aliás, quatro, né? que eu tinha passado agora cinco tá então, ó tá bom, posso passar cabelos grossos pode passar até quinze vezes, né pessoal? deixa eu ler aqui eu acho que é cabelos mais grossos pode passar até quinze vezes então, posso passar mais algumas vezesinhas ó, pode passar até quinze vezes se for um cabelo muito grosso tá, então de cinco a sete posso passar mais umas duas vezes a chapinha aqui eles pedem para passar devagar eu não consigo passar devagarzinho né? mas ó não quebrou meu cabelo não danificou não estourou e meu cabelo já está assim muito ruim eu até tive que dar uma cortadinha nas pontas até mais curto mas ó gente aonde o cabelo vamos dizer assim aonde o cabelo é bom olha isso dá pra ver a diferença gritante não fica aquela coisa aqui nas pontinhas como eu disse tá muito danificada então ela fica uma pontinha um pouquinho mais espigada mesmo mas é por causa do dano como o cabelo está meu cabelo está muito podre as pontas por causa de muita descoloração gente mas aqui onde o cabelinho é bom onde não tem descolorante onde o cabelo é mais natural só tem tinta mesmo olha isso olha esse brilho não está com aquele aspecto de que você fez uma progressiva de que você fez uma coisa muito pesada ele está super natural tá isso porque eu não fiz uma escova também decente só fiz uma escovinha aqui rapidinho apesar de uma escova ser muito boa o produto pede para fazer uma boa escova tá então eu não consegui fazer uma boa escova mas eu sequei e já deu esse resultado então agora eu vou levar lá no meu cabelereiro ele vai me cobrar só o preço da escova normal porque eu já estou levando o produto tá e depois eu volto para mostrar o resultado o cabelo todinho pronto para vocês ok então daqui a pouco eu volto o cabelo já prontinho que o cabelereiro vai fazer para mim ok então é isso então meus amores viram como é fácil como é rápido tá eu fui no salão porque como eu disse para vocês eu não consigo fazer a minha escova sozinha então aquela mechinha eu consegui fazer para mostrar para vocês e o cabelo todo eu não consigo tá então a Unique ela é um reconstrutor capilar então é tipo uma selagem tá meu cabelereiro aplicou fez escova e assim o cabelo é outro sabe ele fica super liso então assim meu cabelo ele está detonado as pontas eu sei tem umas 50 mil descolorações no meu cabelo tá então dá até para ver a marca de onde está ó essa parte daqui para baixo tem muita descoloração tá tem acho que mais de 4 ou 5 descolorações então aqui as pontas elas estão totalmente danificadas até foi por isso que eu cortei o cabelo então vou cortando à medida que for crescendo eu vou passando a tesoura para tirar essas pontas que estão muito estragadas ok mas mesmo assim o produto foi ótimo ó alisou deixou lindo deixou brilhante a parte que não tem a descoloração ó que essa parte da raiz ficou super brilhante super macio super soltinho não tá com aquela cara de que foi feito escova que foi feito chapinha que foi feito nada então eu vou deixar a foto aí para vocês vou deixar a foto tá mas o cabelo é outro então se você não tem um cabelo danificado um cabelo que já está detonado o produto é maravilhoso se o seu cabelo já está detonado já tem um volumão por causa da descoloração e tudo mais o produto também é ótimo ok ó deixou brilhante deixou soltinho deixou bem baixinho até quando a gente quando o cabeleireiro lavou meu cabelo já estava liso eu falei nossa não precisa nem fazer escova para ver o resultado que ele já estava meio liso já estava baixinho assim tipo sem volume aqui né e aí ele fez o modo que eu mostrei para vocês e ficou maravilhoso tá lembrando que ela não tem formol o pH é de 1,5 a 2 ok e não tem cheiro forte na escovação não solta aquele cheiro de produto sabe aquele cheirinho que é meio desagradável você vai no salão eles estão aplicando algum produto e é bem rápido porque o meu cabeleireiro falou que ele estava trabalhando com uma outra linha inclusive ele vai entrar em contato com as áreas para adquirir para as outras clientes até tinha uma moça lá que já queria fazer eu falei não é meu deve dar mais uma aplicação mas é meu não vou dividir então ele já vai entrar em contato para ter porque aqui ele faz no salão fazia no salão dele era mais de 3 horas de aplicação esse aqui é só o tempo de pausa mesmo no máximo 60 minutos e o cabelo já fica maravilhoso super soltinho super brilhante quanto a puxar a cor gente de 1 a 10 vamos dizer que ele puxou um 3 meu cabelo não desbotou de tirar todo o azul algumas partes que ele já estava meio sem azul ele já estava com o azul desbotado ficou um pouquinho mais desbotado mas não gente não colori ele está com o azul que já estava então não desbotou não estou precisando colorir novamente com urgência porque o cabelo desbotou tirou todo o pigmento azul que tinha não então ele está bem aqui na raiz que tem um pouquinho de tinta ainda também não desbotou e o azul que eu achei que ia ficar um branco que ia ficar desbotado não está desbotado então tirou mas muito pouco comparado a outros produtos até o cabelo ele falou que não puxou praticamente nada de tinta não tem formol é um cheiro agradável é uma aplicação rápida fácil então vocês podem encontrar na Salles entrando em contato aqui com a Salles vou deixar aqui o contato para vocês ou direto com a Mil Cosméticos com a Mil Cosméticos vocês também podem entrar em contato para estar comprando essa escova gente vale a pena se você juntar mãe, irmã prima amiga e dividir você leva no cabeleireiro eles tem um valor bem mais reduzido você já leva o seu produto para você ter certeza que não tem formol que não vai te fazer mal que não vai ser prejudicial a sua saúde então geralmente eu aconselho as pessoas a levarem o próprio produto então divide com uma amiga a embalagem de um litro divide com a amiga com a prima com a irmã com a mãe e vai todo mundo já leva o produto o cabelo já passa em todo mundo para ficar cabelão bonito e você vai ter certeza que não tem formol não tem nenhum produto que vale fazer mal ok então é isso espero muito que vocês tenham gostado entre em contato com a Salles com a Mil para ter esse produto se você também tem salão de beleza vale a pena ter porque as suas clientes vão adorar ok então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo